Neste vídeo, quero abordar algumas técnicas para fazer adição mentalmente. Se virmos 355 mais 480 e tivermos uma folha à mão, podemos escrever estes números e resolver a adição da forma tradicional. Mas também dá jeito sabermos resolver isto de cabeça. Então, como podemos fazê-lo? Bom, devemos pensar o seguinte. É possível adicionar ou subtrair alguma coisa a estes números de modo a que um deles fique um pouco mais simples? Por exemplo, temos 480 aqui. O que teríamos de fazer a 480 para obtermos, por exemplo, 500? Está muito perto do 500. Podemos adicionar 20 a 480. Mas não podemos simplesmente adicionar 20 aqui. Isso obriga-nos a subtrair 20 aqui. O que acontece se subtrairmos 20 a 355 e adicionarmos a 480? Vejamos aquilo a que me refiro. Isto é igual a... Vamos subtrair 20 a este. Dá 335. 335. E vamos adicionar 20 a este. 480 mais 20 dá 500. Subtraímos 20 a este e adicionámos a este, porque logo no início perguntei quanto tínhamos de adicionar a 480 para obtermos 500. E podíamos fazer isso de cabeça. Temos de adicionar 20. 355 menos 20 dá 335. E agora está muito mais fácil de calcular. 335 mais 500 dá... Bom, 3 centenas mais 5 centenas dá... Dá 800. Depois, é só adicionar 35. 835. Para que fique claro o que acabámos de fazer, vejamos. Subtraímos 20 daqui e passámos-los para aqui. Então, podemos decompor 355. Podemos dizer é que é igual a... Que é igual a... Podemos decompô-lo em 335 mais 20. Lembrem-se, escolhemos 20 porque é esse o número que queremos adicionar a 480. Mas estou a mostrar-vos isso passo a passo. Mais 480. Agora, podemos simplesmente alterar a ordem da adição. Podemos dizer que isto é igual a... 335 mais 20 mais 480. Mais 480. Ao invés de começar por adicionar 335 e 20, podemos adicionar 20 e 480 primeiro. Podemos adicionar... Podemos adicionar estes dois números primeiro. Então, ficamos com... Isto é igual a... 335 mais... Quanto é 20 mais 480? Bom, a ideia era precisamente chegar a este número. Escolhemos o 20 para passarmos 480 para 500. 20 mais 480 é igual a 500. E agora, podemos resolver a adição. Isto será igual a 835. Esta é apenas uma forma mais detalhada de dizer o que fizemos aqui em cima. Subtraímos 20 a 355 para podermos transformar 480 em 500. Vamos resolver mais uns exercícios destes. Lembrem-se, o truque é adicionar ou subtrair a um dos números de modo a simplificá-lo. Aqui temos 18 mais 704. Podemos abordar o exercício de várias formas diferentes. Podemos transformar o 704 em 700. Podemos dizer... Podemos dizer que isto é o mesmo que 18 mais... 18 mais... Podemos escrever 700 mais 4 ou podemos escrever 4 mais 700. Assim. E podemos pôr os parênteses aqui, primeiro. Depois, podemos simplesmente alterar a ordem da adição. Isto é o mesmo que 18 mais 4 mais 700. E agora, podemos começar por adicionar 18 e 4. Quanto é 18 mais 4? É 22. A isso, adicionamos 700. Mais 700. Agora, é muito fácil de calcular. Tudo isto é igual entre si. Por isso, vou pôr aqui os sinais de igual. 22 mais 700. Podemos calcular de cabeça. É 722. Já sei o que estão a pensar. Esta técnica devia ser para fazer o cálculo de cabeça, sem termos de escrever isto tudo. Mas só estou a escrever para que percebam o que temos de fazer. Mas podemos fazer muito mais depressa. Podemos fazer assim. Vamos tirar 4. Bom, agora vou falar de olhos fechados, para fazer de conta que estou a calcular de cabeça. Vamos adicionar 4 a 18 e subtrair 4 de 704. Isto é o mesmo que... Se adicionarmos 4 a 18, dá 22. E se subtrairmos 4 a 704, dá 700. 22 mais 700 dá 722. Mas podemos fazer de outra forma. Em vez de subtrairmos 4, podemos adicionar um número para obtermos, por exemplo, 710. Não me parece tão bom, mas também dá. Se adicionarmos 6 a 704, obtemos 710. Então, podemos subtrair 6 de 18 e adicionar 6 a 704. Então, podemos escrever assim. Podemos dizer que 18 é o mesmo que 12 mais 6. A isso, adicionamos 704 mais 704, que é o mesmo que 12 mais 6 mais 704. Depois, podemos começar por adicionar estes em primeiro lugar. Fica 12 mais 710. 710. E pronto. Já sabemos que dá 722. Mas este método não me parece tão intuitivo como este. Transformar 704 em 700, subtraindo 4 a este número e adicionando a este. Vamos resolver mais um exercício destes. 275 mais 595. A minha primeira reação é tentar transformar 595 em 600. Então, isto é igual a... Se adicionarmos 5 a 595, obtemos 600. Vou usar a mesma cor. Vamos adicionar 5 para obtermos 600. Estou a ter dificuldade em mudar de cor. 600. Mas não podemos simplesmente adicionar 5. Também temos de subtrair 5 a este. Se subtrairmos 5 a este, ficamos com 270. Ficamos, então, com 270 mais 600. E assim fica mais fácil de calcular de cabeça. Fica 2 centenas mais 6 centenas. Dá 8 centenas. Temos 7 dezenas mais 0 dezenas. Fica 800 e... E não temos unidades? 870. Podíamos tentar resolver ainda de outra forma. Por exemplo, transformando 275 em 300. Podemos dizer que isto é o mesmo que 300. Podemos dizer que isto é o mesmo que 300. Para obtermos 300 aqui, temos de adicionar 25. Mas, se adicionarmos 25 a este número, teremos de subtrair 25 a este. Podemos subtrair 25 a este. E fica 300 mais... 95 menos 25 dá 70. Portanto, fica 570. 570. E isto também é fácil de calcular. 300 mais 570 dá 870. E ainda há outras formas de abordar o exercício, incluindo a forma tradicional, escrevê-lo numa folha e resolvê-lo. Espero que isto vos dê ferramentas para resolverem exercícios destes, de preferência de cabeça.